Bom dia a todos. Estamos fazendo uns contatos para ver se trazemos boas notícias, mas vamos dar início ao nosso trabalho. Então, é uma satisfação recebê-los. Claro que o momento é muito importante para vocês, que é um momento de reivindicações, mas nos colocamos à disposição na tentativa de ajudá-los. Nós vamos dar início à nossa 28ª sessão ordinária desse período legislativo de 2018, agradecendo a presença de todos e convidando o senhor secretário a fazer a chamada dos senhores vereadores. Professor Assis. Presente. Nina Singer. Bira do Banco. Silvio Santos, presente. Luiz Paulo, presente. Professor Abelino, Abílio Alves, Tadeu Camargo, presente. Fê Nemê, Chico Setinarski, presente. Alex Porcote, presente. Gilberto Melo, presente. Carlos Machado, Edson Dangui, presente. Élcio do Bolinho, presente. Fátima de Paula, presente. Pastor Gilmar, Doutor Ido, Juliana Martins, Professor Marcelo, Mário Temperasso. Presente. Havendo o número legal, declarar aberta a presente sessão sobre a graça e proteção de Deus. Sim, seja. Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Ata da vigésima sétima sessão ordinária do primeiro período legislativo de 2018. Aos 17 dias do mês de 2018, nesta cidade de São José dos Pinhais, Estado do Paraná, no plenário Sejismundo Salata, presidida pelo vereador professor Assis e secretariada pelo vereador Bira do Banco, realizou-se a vigésima sétima sessão ordinária do primeiro período legislativo do ano em curso e a ela comparecendo, além do presidente e secretário, os demais vereadores e vereadoras, conforme consta no livro de presenças. Feita a chamada e havendo o número legal, foram iniciados os trabalhos e aberta a sessão sob a graça e a proteção de Deus. Procedida a leitura da ata da sessão anterior, foi aprovada sem observações. Em seguida, usou da palavra em tribuna popular o senhor Gerson Rodrigues, representante do condomínio Parque das Nações, falando um pouco sobre os problemas que os proprietários têm enfrentado com o imóvel. Logo após, o senhor presidente solicitou ao secretário para proceder à leitura do expediente, que constou das seguintes matérias. Do Poder Executivo, foram lidos os ofícios 272, 278 e 279 de 2018. Diversos foram apresentados os protocolos 20.990 e 20.991 da senhora Cleonice Monteiro da Cruz. Deste Poder Legislativo, foram apresentados os projetos de lei 385 do vereador Juliano Martins e 386 do vereador Luiz Paulo. Foram aprovados os requerimentos 79 dos vereadores que o presente subscrevem, 80 do vereador Luiz Paulo e 81 do vereador Silvio Santo, e lidas as indicações como segue. 6071 a 6075 do vereador Juliano Martins, 6076 a 6080 do vereador Carlos Machado, 6081 a 6085 do vereador Gilberto Mello, 6086 a 6090 do vereador Professor Abelino, 6091 a 6094 do vereador Elcio do Bolinho, 6095 a 6097 do vereador Tadeu Camargo, 6098 a 6099 do vereador Abílio Alves, 60100 a 60104 da vereadora Mari Temperaço, 60105 a 60107 da vereadora Fátima de Paula, 60108 a 60109 do vereador Doutor Hrido, 6110 a 61111 da vereadora Fátima de Paula, 6112 a 61116 do vereador Edson Dangui, 61117 a 6121 do vereador Silvio Santo, 61122 a 61126 do vereador Luiz Paulo, e das comissões da Comissão de Constituição e Justiça, e na Comissão de Segurança e Trânsito foram apresentados, o parecer favorável, a aprovação do projeto de lei 326 de 2018. Terminado o expediente, os vereadores Professor Assis e Professor Abelino usaram da palavra em tribuna. Na ordem do dia, foi aprovado o projeto de resolução 113 de 2018, em segundo turno de discussão e votação. Aprovado o projeto de lei 341 de 2018, em segundo turno de discussão e votação. E aprovado o projeto de decreto legislativo nº 1453 de 2018, em segundo turno de discussão e votação. Aprovado o projeto de lei nº 220 de 2017, em primeiro turno de discussão e votação. Aprovados os projetos de lei nº 340, 342, 345, 353 e 362 de 2018, em primeiro turno de discussão e votação. Aprovado o projeto de decreto legislativo nº 1452 de 2018, em primeiro turno de discussão e votação, e solicitado vistas ao projeto de lei complementar 118 de 2018, pelo vereador Professor Assis. Sendo o pedido de vistas aprovado por unanimidade. O senhor presidente declarou a ordem do dia da próxima sessão, que constará do segundo turno de discussão e votação dos projetos de lei nº 220 de 2017, 340, 342, 345, 353 e 362 de 2018. Segundo turno de discussão e votação do projeto de decreto legislativo nº 1452 de 2018, e primeiro turno de discussão e votação dos projetos de lei 270, 294, 316 e 326 de 2018. Por fim, usaram da palavra em explicação pessoal os vereadores Ailton Fenemeta, Adel Camargo, Luiz Paulo, Edson Danguinha, Abílio Alves, Professor Marcelo, Pastor Gilmar e Silvio Santos. Não havendo mais oradores e nada mais havendo a tratar na presente sessão, foi encerrada e convocada outra para o dia 22 de maio de 2018, no horário regimental. Para constar, foi lavrada a presente ata, que depois de lida e achada conforme vai devidamente assinada. Está em discussão a presente ata. Não havendo discussão, consideramos a mesma aprovada. Como é do conhecimento de todos, a nossa Câmara possui um espaço chamado Tribuna Popular, que permite que representantes de entidades, sindicatos, possam se manifestar. Então, na manhã de hoje, está agendado para a Presidenta do SINCEP, a Márcia, fazer uso da palavra. Então, passo a palavra, convido a Márcia para vir à tribuna. Bom dia aos servidores e servidoras municipais, aos vereadores e vereadoras de São José dos Pinhais, a toda a população que está nos assistindo, inclusive pelas redes sociais. É muito difícil chegar aqui e poder expressar, hoje, o sentimento de cada servidor que se encontra aqui. Porque só nós, servidores municipais, que estamos nos nossos dia a dia, nas unidades, trabalhando, é que sabemos o que passamos. Mas, por meio de um poema, eu vou tentar iniciar a minha fala e repassar como que nós, servidores municipais, hoje estamos nos sentindo. Esse poema é de um autor chamado Matheus Paz, que chama-se o homem descartável. O medo de ser usado no amor, no trabalho, o sujo, o rasgado, um ser descartável, o útil, não pensado, o tempo esgotado, repressão odiosa, essa é que não se sente. Com esse poema, eu quero colocar o sentimento de descartável, que o servidor público tem sentido hoje, nobres vereadores. Um sentimento de não valorização. Da outra vez que usei a tribuna, já coloquei essa expressão, de que não nos sentimos valorizados pela gestão municipal no presente momento. E esse sentimento continua. Agradeço o espaço a nós solicitado e quero dizer que estamos novamente aqui porque os nobres vereadores e vereadoras têm acolhido os nossos pleitos. E é nesse acolhimento do pleito que nós estamos aqui novamente, pedindo apoio, pedindo ajuda, pedindo a sensibilização de vocês para que intermediem junto à gestão municipal os nossos anseios. Nós queremos prestar um serviço de qualidade à nossa população de São José dos Pinhais. E quando estamos aqui, fazendo a discussão da nossa campanha salarial, é para poder atender melhor a população de São José dos Pinhais. O que nós estamos solicitando? Solicitamos o repasse da inflação que, graças aos vereadores, no ano de 2017, tivemos garantido na lei orçamentária. Não temos problema em falar isso. Vocês garantiram o repasse da inflação para nós, porque já era da vontade do prefeito não nos dar nem a inflação. Porém, essa inflação, a nível nacional, fechou em 1,69, o INPC. E a nível regional, fechou em 2,40. A região de Curitiba fechou em 2,40. Então, nós pedimos, desde o início dos nossos diálogos com a gestão municipal, que fossemos repassado à inflação regional, porque a comida sobe conforme o preço da região. Tudo sobe conforme o preço da região. Se tivermos o repasse de 1,69, nem a inflação teremos corrigido nos nossos vencimentos. Pedimos para a Prefeitura mais 1% de ganho real. Fomos conscientes porque entendemos que o município passa, sim, por uma queda de arrecadação. E é por isso que fomos responsáveis de pedir apenas 1%. Mas até esse 1% está sendo nos negado. Então, pedimos o repasse de 2,40 mais 1% de ganho real. Entendendo que a nossa folha se encontra no limite, em torno de 50% já é usado. E nós temos uma lei que fala da responsabilidade fiscal da folha em 51% ao limite prudencial, pedimos R$ 35,00 no auxílio-refeição. Mas nem isso foi nos aberto para diálogo. O prefeito chegou, por meio do secretário Augustinho, e colocou o quê? não dará nada para nós no reajuste da alimentação. E quando nós vamos no mercado, quando nós vamos almoçar fora, nós sentimos todo dia o aumento do preço. Então, é uma injustiça não recebermos nada de recomposição no nosso auxílio-refeição. também pedimos as progressões que sejam aplicadas as nossas progressões. Nós estamos indo para o terceiro ano, senhores vereadores. É o terceiro ano sem aplicação de progressão. Progressão significa que o nosso servidor está se formando, está se qualificando, está fazendo cursos, está investindo dinheiro para poder atender melhor o cidadão e ele não está sendo valorizado. Então, uma das pautas é sim a aplicação da progressão. Nós temos a progressão simples e a qualificada. Nem a simples está sendo aplicada. E isso, para nós, significa um retrocesso nas nossas carreiras. Temos servidores aguardando aposentadores. Não se aposentaram ainda aguardando a efetivação dessas progressões. E para o município do Porto e de São José ir para o terceiro ano sem progressão é gritante. E é por isso que nos sentimos descartáveis. Quando nós lançamos enquanto sindicato, senhores vereadores e vereadoras, um projeto de lei de iniciativa popular pedindo a redução de 50% dos vencimentos dos cargos comissionados, do prefeito, dos secretários e até mesmo do legislativo, não significa que estamos dizendo que os senhores não trabalham ou não vale a pena esse serviço que prestam. Muito pelo contrário. Nós entendemos que é digno ser pago com qualidade e com eficiência. Mas o nosso grito por meio desse projeto é nós também queremos ser valorizados em termos de salário. Nós também precisamos de salário e vencimentos melhores. Eu, Márcia, Maria, José, Pedro, Francisco, todos nós merecemos salários dignos. Todos nós merecemos ter vencimentos que nos dê conta de ter uma vida decente, uma qualidade de vida decente. Comer o alimento que seja saudável, me locomover com qualidade. Então, o projeto de lei vem nessa perspectiva. Não é uma agressão, mas é a forma que entendemos que podemos gritar. Vereadores, nós estamos sendo prejudicados. Nós estamos perdendo o nosso direito de ter um salário digno. Pensem um servidor que ganha R$ 1.500 com R$ 1.69 de reajuste. O que isso significa no salário dele? R$ 15,00? R$ 10,00? E eu paro e faço vocês refletir. O gás de cozinha, quanto subiu? Subiu R$ 10,00 apenas? Eu pergunto para vocês a nossa luz quanto subiu? Quanto estamos pagando de luz a nossa água? O próprio IPPU, quanto estamos pagando? O mercado, gente, quando a gente vai no mercado, subiu só R$ 10,00? E pior, quanto está o preço da gasolina? Subimos, a passagem de ônibus subiu também. Tudo está subindo. então não é justo que nós, servidores, tenhamos um repasse tão pequeno. E aí eu coloco os vereadores a pensar sobre essas situações. E precisamos do apoio de vocês para, como eu vejo o gestor e entender que há uma crise sim no município, podemos dizer que há sim uma queda de arrecadação, mas nós, servidores municipais, não podemos pagar a conta desta crise, porque nós já estamos trabalhando no nosso limite, nós estamos fazendo trabalho de cinco nas nossas unidades, nós estamos ficando doentes, nós estamos ficando com depressão, com síndrome de Bourneau, com problemas físicos, com problemas emocionais. O serviço, o serviço público, o serviço público municipal só não está pior, isso eu já falei anteriormente e repito, o serviço público só não está pior, porque nós estamos trabalhando no nosso limite, no nosso esgotamento físico e mental, onde a gente está fazendo o trabalho de muitos, por falta de profissionais, por falta de materiais, por falta de condições de trabalho. Poderia ser muito pior, mas a gente está dando conta com muita dificuldade. Hoje eu fiquei sabendo que novamente a UPA apareceu na RPC, teve uma reportagem lá na UPA, de manhã na RPC, questionando novamente a falta de atendimento e a qualidade do atendimento. E eu tenho certeza que os profissionais que estão lá atuando estão dando o último que eles podem. Estão no seu limite, fazendo o trabalho de muitos. E eu convido vereadores, nos visitem nas nossas unidades. Vão até nós e percebam a forma como estamos trabalhando, a forma como estamos prestando nosso serviço. É falta de efetivo na guarda, é falta de efetivo nos CRAS, na assistência social, na educação nós estamos com as salas superlotadas, não tem professor para substituir, nas unidades de saúde, falta material, falta profissional, há um movimento para que se compense isso, mas ainda é pouco. Nós precisamos de maior efetividade. E é para isso que nós solicitamos, vereadores, nos ajudem. Hoje, servidores, nenhuma lei será votada aqui, na defesa do nosso reajuste. O que a gente pede é para que os vereadores venham ao nosso intermédio solicitando uma reunião com o secretário Augustinho, com o prefeito Toninho, com o secretário de RH, porque não temos reunião nenhuma agendada. E nós queremos negociar, nós queremos sim o repasse, nós queremos e estamos abertos ao diálogo. O que mais que nós teremos que fazer? hoje paralisamos nossas atividades, vamos paralisar amanhã, depois de amanhã, na sequência, quantos dias teremos que paralisar? Teremos que nos acorrentar na frente da prefeitura, de repente, para chamar a atenção da mídia e da população? O que teremos que fazer para chamar a atenção dessa cidade e falar, nós só queremos o básico, só queremos o mínimo? então eu peço vereadores que intermediem essa reunião, porque estamos abertos. Um exemplo é a Secretaria de Educação, com essas paralisações, o prejuízo da educação é muito grande, por conta do transporte escolar terceirizado, que já é pago e terá que ser pago numa reposição, e por conta da merenda escolar, que também é paga e terá que ser paga novamente. Então parar é prejuízo para a administração em todos os aspectos, de orçamento e de atendimento à população. E eu acho que nós servidores e o sindicato municipal tem sido muito coeso nas pautas que estamos pedindo. Não pedimos nada que não seja possível. E inclusive a nossa solicitação vem entendendo que o orçamento municipal está dando um plus e que para o segundo semestre o cenário é outro. o cenário é de crescimento. Vemos aí as montadoras, a Audi, a Renault, crescendo e retomando o movimento de produção. Então o segundo semestre é de cenário positivo. E entendendo esse cenário positivo, nós estamos abertos para negociar. Mas o que a gente não pode é abrir mão do básico, que é o repasse da inflação regional de 2,40 e de ganhos reais no nosso auxílio de alimentação e da efetividade dessas progressões. Isso é o mínimo que nós estamos pleiteando. E é por isso que aqui nós temos quase 70% das unidades representadas nessa Câmara de Vereadores. 70% das unidades estão aqui. Se não fecharam totalmente, tem representatividade. E isso para nós é um ganho. Porque a ideia é aumentar esse movimento. Com paralisação, com mobilizações. Se precisar ir para a rua, nós vamos. Se precisar fazer movimentos, nós vamos. Estamos abertos ao diálogo. Tanto que da última negociação, uma solicitação que nos foi pedida é que nós não levássemos mais para a rua o boneco do prefeito Toninho. E nós não levamos. Tanto que ele não está aqui, porque estamos abertos a dialogar. Mas se precisar, a gente traz novamente o boneco sim. E com o boneco a gente vai fazer a nossa manifestação intensificando ela para que a gente conquisse aquilo que é nosso por direito. Eu peço então, vereadores, que no final da minha fala a gente está aqui no aguardo de uma reunião a partir das 9h30, são 9h35, mas a gente já está à disposição do aguardo desta reunião. Estou aqui junto com a nossa comissão, com a nossa diretoria, aguardando uma reunião com a gestão municipal para que ainda agora, pela manhã, a gente tome decisões a respeito da campanha salarial. e mesmo que essa lei venha, ainda não veio a lei para vocês votarem do nosso aumento, mas mesmo que a lei venha com 1,69 apenas, a gente pede vereadores no mínimo repasse da inflação regional, porque 1,69 significa 0,70 de perdas para nós, de não reposição, de não repasse. e nisso eu concluo a minha fala, estou aqui no aguardo da intercessão de vocês para que a gente possa ir para uma reunião positiva, convido os servidores a ampliar o movimento, agradeço a presença de todos aqui e quero dizer que nós estamos firmes juntos na luta, com consciência, com categoria e com muita disposição para lutar por aquilo que é nosso de direito. não estamos pedindo nada de mais, mas estamos pedindo a nossa valorização, porque estamos no limite da prestação dos nossos serviços nas nossas unidades. Muito obrigada. Obrigada. Antes de dar uma sequência aos nossos trabalhos, o primeiro secretário, o vereador Bira do Banco, fez o contato com a administração e ficou inicialmente agendado uma reunião por conta da cirurgia que o prefeito realizou no pé, ficou realizada uma reunião para as 15h30. Cadê a Márcia? Aí, eu vou passar para lá. Márcia, esse horário está marcado 15h30, com grande possibilidade de antecipação, daí a gente avisa. Então, nós vamos dar sequência aos trabalhos, se vocês quiserem permanecer conosco, é uma honra, tá bom? Mas, fique à vontade se quiserem, nós vamos continuar o nosso trabalho. eu convido o senhor secretário a proceder à leitura das matérias referentes ao expediente do Poder Executivo. Oficio número 280 do gabinete, encaminhando para aprovação os projetos de lei número 153, 154, 155, 156, 157 e 158. Diverso, protocolo 21033-2018 da senhora Cleonice Monteiro da Cruz, com sugestão do projeto de lei desse Poder Legislativo. Memorando número 39, 2018, Departamento Financeiro Contábil, encaminhando o balancete financeiro de abril de 2018. Projeto de lei número 389, 2018, do vereador Abílio, que institui a Semana Municipal do Combato ao Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Projeto de lei número 390, 2018, do vereador Luiz Paulo, que denomina de rua Adelaide Ferreira Laverde, uma das vias públicas de São José Espinhais. Projeto de lei número 391, de 2018, do vereador Luiz Paulo, que denomina de rua Manuel Luiz Lopes, uma das vias públicas de São José Espinhais. Projeto de lei número 392, 2018, do vereador Juliano Martins, que institui o município de São José Espinhais e campanha de valorização do professor no âmbito escolar e das outras providências. Projeto de lei 393, 2018, do vereador Fátima de Paula, que institui o dia de conscientização e prevenção ao mal de Alzheimer, no calendário oficial do município de São José Espinhais e das outras providências. Projeto de lei número 394, 2018, da vereadora Fátima de Paula, que institui a campanha Coração de Mulher e das outras providências. Projeto de lei número 395, da vereadora Nina Singer, que declara de utilidade público municipal o grupo escoteiro do ar Ar Falcão Real, 204, Paraná. Projeto de lei 396, 2018, dos vereadores subscritos, que acresce e revolva dispositivos da lei número 1672, de 23 de fevereiro de 2011, que dispõe sobre o serviço de táxis, atividade de interesse público, que consiste em transporte de passageiros e de bens e veículos aluguel e taxímetro. Durando a conversa lá em cima. Pedir que a fala seja um volume menor. Requerimento número 82, de 2018, do vereador Abílio Alves. No uso de suas atribuições constitucionais e regimentais, requer à mesa ouvida ao plenário que seja encaminhada ao executivo municipal o seguinte pedido de informação. Solicitamos todas as informações relacionadas às liberações de empreendimentos imobiliários e industriais de grande porte nos últimos três anos e as que estão em trâmite, incluindo suas contrapartidas detalhadas em valores e locais de aplicação na região dos bairros Vila Iná, Afonso Pena, Parque da Fonte e Apolo. Colocamos em discussão o requerimento número 82, de autoria do vereador Abílio Alves. Transferimos para a ordem do dia para que possamos comentar. Requerimento número 83, de 2018, vereador Alex Purcote, no uso de suas atribuições regimentais e constitucionais, requer a mesa, ouvido o plenário, que seja encaminhado ao Executivo Municipal o seguinte pedido de informação. Solicitamos todas as informações relacionadas às liberações de empreendimentos imobiliários e industriais de grande porte nos últimos três anos e a questão e trâmite, incluindo suas contrapartidas detalhadas em valores e locais de aplicação na região dos bairros Boneca do Iguaçu e Águas Belas. Indicação 6.127, do vereador Gilberto Melo, ao Executivo, que realize colocação de bueiro para escoamento de água na rua Cisinano Ferreira da Cruz, em frente número 129, no bairro São Marcos. Indicação 6.128, do vereador Gilberto Melo, ao Executivo, que realize o patrulhamento e encerramento em toda a seção da rua Júlio Roco, no bairro Arujá. Indicação 6.129, do vereador Gilberto Melo, ao Executivo, que realize estudos técnicos para melhorias e rebaixamento no cruzamento das ruas. José Trevisan com Vicente Augusto, no bairro São Marcos. Indicação 6.130, do vereador Gilberto Melo, ao Executivo, que realize o recolhimento de entulho na calçada de pedestre na rua Olavo Nunes de Almeida, ao lado número 284, Jardim Aquários. Indicação 6.131, do vereador Gilberto Melo, ao Executivo, Buraco, na rua Leozir Ferreira dos Santos, em frente à empresa Dexer Latina, e Semi Industrial, Párrio Campo Largo da Roseira. Indicação 6.132, do vereador Gilberto Melo Martins, ao Executivo, que realize a troca e limpeza de bueiros na rua Luiz Sanches, número 265, 145B, no Jardim Cruzeiro do Sul. Indicação 6.133, do vereador Gilberto Melo Martins, ao Executivo, que realize a implantação de lombado na rua Antônio Batista de Bastos, em frente à número 439. Indicação 6.135, do vereador Gilberto Melo Martins, ao Executivo, realize a troca de bueiros e manilhas na rua Joinville, esquina com a rua Laguna, no bairro Jardim Cristal. Indicação 6.136, Indicação 6.137, do vereador professor Abelino, ao Executivo, que realize a limpeza de bueiros localizados na Avenida Guatupê, número 1.336. Indicação 6.138, do vereador professor Abelino, ao Executivo, que realize estudos para revitalizar a sinalização horizontal na rua Itaú, no bairro Guatupê. Indicação número 6.139, do vereador professor Abelino, ao Executivo, que realize revitalização da calçada na Avenida Guatupê, esquina com a rua Maria Ganda da Rocha, no bairro Guatupê. Indicação 6.140, do vereador professor Abelino, ao Executivo, que realize e implantação de supernitipó na rua Daniel Precmo, no Jardim IP. Indicação 6.141, do vereador professor Abelino, ao Executivo, que realize estudos para implantar a unidade de pronto atendimento UPA, na coluna Rio Grande. Indicação 6.142, da vereadora Fátima de Paula, ao Executivo, que realize a substituição da tampa de boca de lobo e limpeza da mesma, na rua Maria Tacília Pereira, esquina com a rua Lourdes Nunes Exídio, no Jardim Santa Fé. Indicação 6.143, da vereadora Fátima de Paula, ao Executivo, que seja realizado um estudo para a ampliação do CMEI Criança Feliz, no Jardim IP. Indicação 6.144, da vereadora Fátima de Paula, ao Executivo, que realize a troca de duas manilhas quebradas, na rua Itaberaí, em frente ao número 73, do Jardim Itajubá. Indicação 6.145, do vereador Alberto Centenars, ao Executivo, reiterando a indicação número 6.992, de 2015, que realize estudo para a implantação da área de esporte e lazer, em propriedade da prefeitura localizada na rua Curitiba, esquina Corrua Alameda Arpa, no bairro Ouro Fino. Indicação 6.146, do vereador Alberto Centenars, ao Executivo, reiterando a indicação número 150, de 2017, que realize a implantação de lombados na rua Pedro Pires de Oliveira, no bairro Ouro Fino. Indicação 6.147, do vereador Alberto Centenars, ao Executivo, que seja realizado o conselho de boca de lobo localizado na rua Tavares de Lira, esquina Colameda Arcipar, bairro Vila Iná. Indicação 6.148, do vereador Alberto Centenars, ao Executivo, que seja realizada a operação Tava Buraco, na rua João Vidal da Luz, no bairro Bom Jesus. Indicação 6.149, do vereador Alberto Centenars, ao Executivo, que realize estudos visando pavimentação asfáltica ou paralelepípedo, na rua Vereador Domingos do Benvildo Moleta, no bairro Colônia Marcelino. Indicação 6.150, dos vereadores Elcio do Bolinho e do Torido, ao Executivo, que viabilize estudos para a implementação de indicação referente à área escolar, com placas de sinalização de solo nas vias públicas próximas ao CMEI Vovó Rosário, localizada na rua Manuel Nogueira Machado, com travessa Guaporé, no bairro Águas Belas. Indicação 6.151, do vereador Elcio do Bolinho, ao Executivo, que providencie sinalização de pintura de solo e placa de pare, na rua Cruzamento Antônio Piovisan e rua Francisco Dal Negro, no bairro Veneza. Indicação 6.152, do vereador Elcio do Bolinho, ao Executivo, que realiza sinalização de pintura de solo e placa de pare, nas ruas José Maurizem, Francisco Favoreto e Benjamim Palu, no cruzamento com a rua Pedro Munareto, no bairro Veneza. Indicação 6.153, do vereador Elcio do Bolinho, ao Executivo, que realiza o conceito de manutenção das calçadas na rua Francisco Ferreira Machado, no trecho entre a rua Frei Belino e Avenida Rui Barbosa, no bairro Boneca do Iguaçu. Indicação 6.154, do vereador Elcio do Bolinho, ao Executivo, que providencia a ação de pintura de faixa amarela nos trechos faltando na rua Maceió, bairro Águas Belas. Indicação 6.155, do vereador Luiz Paulo, ao Executivo, reiterando as indicações no número 10.908, 2016 e 1.218, 2017, que viabilize a construção de uma escola municipal e um CMEI no núcleo residencial do Alrei, preferencialmente entre as quadras 17 e 18, nos terrenos já pertencentes ao município. Indicação 6.156, do vereador Luiz Paulo, ao Executivo, que viabilize a implantação de lombada ou redutor de velocidade, nas proximidades número 316, na rua Alexandre Roncosco, no bairro Jurema. Indicação 6.157, do vereador Luiz Paulo, ao Executivo, que viabilize a recuperação de pavimentação e todas as melhorias se fazem necessárias, na extensão da rua Apucarana, no bairro Cruzeiro. Indicação 6.158, do vereador Luiz Paulo, ao Executivo, que viabilize a recuperação de pavimentação e todas as melhorias se fazem necessárias, na extensão da rua Irati, no bairro Cruzeiro. Indicação 6.159, do vereador Luiz Paulo, ao Executivo, que realize vistoria noturna para identificação e substituição das lâmpadas de iluminação pública, que se encontram queimadas ao longo de toda a rua Marechal Hermes, no bairro Iná. Indicação 6.160, da vereadora Maria Temperaça, ao Executivo, que realiza a manutenção e a adequação da base dos pontos de ônibus na rua Manuel Pires Cordeiro, em frente ao número 663, para acessibilidade de cadeirantes na borda do campo. Indicação 6.161, da vereadora Maria Temperaça, ao Executivo, que determina a limpeza nas calçadas com capinação em toda a extensão da rua Vanderlei Moreno, no bairro do campo. Indicação 6.162, da vereadora Maria Temperaça, ao Executivo, que realiza limpeza nos bueiros e troca de tampas de bocas de lobo quebradas em toda a extensão da rua Vanderlei Moreno, no bairro Bordo do Campo. Indicação 6.163, da vereadora Maria Temperaça, ao Executivo, que determina estudos para a colocação de cobertura no ponto de ônibus na estrada da Roseira, esquina com a rua Emílio Furmo, no bordo do campo. Indicação 6.164, da vereadora Maria Temperaça, ao Executivo, que determina estudos para a regulamentação de estacionamento na rua Caçador, entre a rua Canoinhas com a rua Chapecó, no bordo do campo. Indicação 6.165, do vereador Tadeu Camarga, ao Executivo, que realize a manutenção dos aparelhos e ginástica da Praça Adriano Rogério de Almeida, localizada entre as ruas professora Maria Vidal Novaes, Durval Borges de Almeida e José Ribeiro de Paula, no bairro Jardim Isaura. Indicação 6.166, do vereador Tadeu Camarga, ao Executivo, que realize a manutenção do ponto de ônibus localizado na rua José Ribeiro de Paula, próximo ao número 46, no bairro Guatupê. Indicação 6.167, do vereador Tadeu Camarga, ao Executivo, que realize a manutenção do ponto de ônibus localizada na rua Helena Kowalski de Paula, próximo ao número 357, no bairro Jardim IP. Indicação 6.168, da vereadora Fátima de Paula, ao Executivo, que realiza a ampliação de rede de baixa tensão e posterior instalação da iluminação pública na avenida João Fraga Neto, ao lado do número 71, casa 6, no Jardim Belo Horizonte. Indicação 6.169, da vereadora Fátima de Paula, ao Executivo, que realiza implantação de manilhamento da rede de águas pluviais na rua Trindade, entre a avenida Tomás Carmeliano de Miranda e rua Leocássia Sochaque, no Jardim São Paulo. Indicação 6.170, do vereador Doutor Hidro, ao Executivo, que realize a pintura das lombadas, manutenção e implantação de placas indicativas na rua Schaffenberg, de quadros, entre as ruas Voluntário da Pátria, Coronel Luiz Vitorino Ordini, no bairro Centro. Indicação 6.171, do vereador Abílio Alves, ao Executivo, que viabilize a disponibilização de espaço e implantação de placas, determinando o horário de carga e descarga em frente ao supermercado Angelone, situado na rua Jorge Manso, no Manso do Nascimento, Teixeira. Indicação 6.172, do vereador Silvio Santo, ao Executivo, que realize a implantação de placas e sinalização limitadores de velocidade em toda a extensão da Avenida Metropolitana, no bairro IP. Indicação 6.173, do vereador Silvio Santo, ao Executivo, que realize a implantação de tachões na extensão da rua José e Toda, com a rua Paraíso, no bairro Jardim Santana. Indicação 6.174, do vereador Silvio Santo, ao Executivo, que providencie o patrulhamento na estrada da Guaricana, na altura do número 1.060, próximo a JS Rações e Ferragens, no bairro Córrego Fundo. Indicação 6.175, do vereador Silvio Santo, ao Executivo, que realize a operação Tapa Buraco, na rua Pará, esquina com a rua Arre Fiquem, no bairro Boneca do Iguaçu. Indicação 6.176, do vereador Carlos Machado, ao Executivo, que realize a troca dos brinquedos do Parquinho do Conjunto Habitat Aeroporto, no bairro Afonso Pena. Indicação 6.177, do vereador Carlos Machado, ao Executivo, reiterando as indicações 191, de 2013, e 4008, de 2017, para que realize aquisição da área localizada aos fundos da Escola Rural Municipal Carlos Gomes, na Roça Velha, para uma futura ampliação das salas de aula e ou mesmo do espaço para atividades das crianças. Indicação 6.178, do vereador Edson Dangui, ao Executivo, que viabilize estudos para que se efetue a limpeza do canal de drenagem localizada na rua Ulisses Cordeiro, no bairro Jardim Aquários. Indicação 6.179, do vereador Edson Dangui, ao Executivo, que viabilize estudos para efetuar a pavimentação alternativa por toda a extensão da rua Carlos Cusma, no bairro Campestre, da Faxina. Indicação 6.180, do vereador Edson Dangui, ao Executivo, que viabilize estudos para efetuar a pavimentação alternativa em toda a extensão da rua Ivo Carvalho, no bairro Campestre, da Faxina. Indicação 6.181, do vereador Edson Dangui, ao Executivo, reiterando a indicação 2.516, de 2017, que determina a implantação de calçadas, ciclovias e guias rebaixadas para cadeirantes em todas as ruas já pavimentadas nos bairros São Marcos, Jardim Carme, Jardim Aquários e Campo Largo da Roseira. Indicação 6.182, do vereador Edson Dangui, ao Executivo, que viabilize estudos para efetuar a operação tapa-buracos por todas as ruas do bairro Jardim Eldorado. Indicação 6.183, do vereador Abílio Alves, ao Executivo, que providencie a limpeza do bueiro na Rua das Palmas, em frente ao número 944, no bairro Afonso Pena. Indicação 6.184, dos vereadores Silvio Santo e Carlos Machado, ao Executivo, que realize estudos para implantação de uma passarela travessia na Avenida Comendador Franco, mais conhecida como Avenida das Torres, para acesso ao Parque São José, próximo ao portal do município. Das comissões. Comissão de Constituição e Justiça. Requerimento 184, a Comissão de Constituição e Justiça, no uso das suas atribuições regimentais, requer a mesa ouvido o plenário, com fulcro no artigo 54, parágrafo 4º do Regimento Interno, a prorrogação do prazo por mais 30 dias para estudos e posterior elaboração de parecer ao projeto a seguir. Projeto de Lei 364, da Vereadora Nina Singer, que dispõe sobre a cassação de alvarado e funcionamento e estabelecimentos que forem flagrados comercializando, adquirindo, transportando, estocando ou revendendo produtos oriundos de furto, roubo ou outro tipo de ilícito no município de São José dos Pinhais e da outras providências. Projeto de Lei 365, do Vereador Alex Furcote, que proíbe informações de qualquer natureza em estacionamentos ou similares com diretrizes que isentem estabelecimentos comerciais, supermercados, shoppings ou congêneres da responsabilidade por danos materiais e objetos deixados no interior de veículo no município de São José dos Pinhais e da outras providências. Projeto de Lei 366, do Vereador Professor Marcelo e da Vereadora Mari Temperasso, que dispõe sobre a inscrição gratuita em provas de corrida, caminhada e ciclismo de rua em São José dos Pinhais para esportistas de baixa renda inscritos em programas sociais, governamentais ou que apresentem atestados de pobreza. Projeto de Lei 367, do Vereador Professor Marcelo, que dispõe sobre a instituição da semana de orientação sobre o uso responsável da internet por crianças e adolescentes no município de São José dos Pinhais. Projeto de Lei 368, do Vereador Professor Marcelo, que determina a implantação de faixa elevada para a travessia de pedestres em frente às unidades de saúde e unidades escolares da Rede Municipal de São José dos Pinhais. Projeto de Lei 369, do Vereador Juliano Martins, que institui a Semana Municipal de Combate ao Alcoolismo Infantil Juvenil no âmbito de São José dos Pinhais e da outras providências. Projeto de Lei 370, da Comissão de Saúde e Assistência Social, que institui o Dia Municipal do Educador Social no município de São José dos Pinhais e da outras providências. Projeto de Lei 371, do Vereador Professor Marcelo, que dispõe sobre a aplicação da identificação biométrica nas unidades escolares da Rede Municipal de Ensino de São José dos Pinhais. Projeto de Lei 372, do Vereador Professor Marcelo, que dispõe sobre a publicação na internet do Guia de Divulgação dos Serviços Relativos à Saúde e outras providências. Projeto de Lei 373, do Vereador Professor Marcelo, que dispõe sobre o programa de teste vocacional para os alunos das escolas públicas municipais e das outras providências. Projeto de Lei 374, dos Vereadores Professor Assis e Abilo Alves, que concede o título de Vulto Emérito de São José dos Pinhais ao Sr. Pedro Scherer. Projeto de Lei 375, que dispõe sobre o comércio de alimentos em áreas públicas no município de São José dos Pinhais. Parecer favorável à aprovação do Projeto de Lei 317, do Vereador Elcio do Bolinho, que dispõe sobre a fixação de cartaz informativo em farmácias e drogarias, homocentros, hospitais e unidades de saúde no âmbito do município de São José dos Pinhais, contendo a advertência quanto aos riscos de automedicação em geral e das outras providências. Parecer favorável à aprovação do Projeto de Lei 347, do Vereador Alberto Setinarsi, que institui a informatização do cartão de vacinação no município de São José dos Pinhais. Comissão de Saúde e Assistência Social. Parecer favorável à aprovação dos Projetos de Lei 317, 347, de 2018. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer favorável à aprovação do Projeto de Lei 360, de 2018, nesse Legislativo, 140, do Executivo, que altera, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento geral do município de R$ 12.576.441,19, à Secretaria Municipal de Saúde. Quero que continha no expediente de hoje, Sr. Presidente. Ficando apenas o requerimento 84 da CCJ para apreciação do plenário. Colocamos, então, em consideração do plenário o requerimento 84 da Comissão de Constituição e Justiça, hora lido, solicitando a prorrogação do prazo para a emissão de pareceres. Não havendo manifestação, passamos a votação aos vereadores favoráveis para o manejo como estão. Fica aprovado por unanimidade. Abrimos as inscrições para quem desejar fazer uso da tribuna. Novo vereador Pastor Gilmar. Passa a palavra, então, ao novo vereador Pastor Gilmar. Bom dia, Sr. Presidente, Mesa Diretiva, Nobres Pares, todos que estão presentes hoje na plenária, estão nos assistindo. Eu peguei a palavra hoje para fazermos uma reflexão. eu sou de acordo com a luta do sindicato pelos servidores, apoio a causa, porém, eu acredito que nós poderíamos ter ser procurado antes da paralisação. Eu imagino no meu ponto de vista que o sindicato deveria ter vindo hoje aqui, feito o mesmo discurso, nós estaríamos juntos nessa briga, mas eu entendo que a paralisação ela deveria ser o último ato porque, como foi falado, vocês estão prejudicando, nós estamos prejudicando outras pessoas ainda. Eu sou a favor, sou a favor da luta, do aumento, da valorização, mas eu acho que deve ter mais diálogo porque o diálogo agora ele só fica na pressão mas e a, e de repente programasse essa paralisação para a semana que vem se não tivesse resolvido o problema. então, é, é, mas nós não fomos procurados para interceder, mas eu sou a favor do aumento de vocês, eu sou a favor da luta de vocês, é que outras pessoas estão sendo penalizadas porque nós não tivemos como interceder por vocês mesmo esse direito. Então, acho que nos próximos deveria ser pensado de uma forma para ter mais coerência nas coisas. Nós temos que lutar pelos nossos direitos sem deixar as pessoas que recebem o nosso serviço sem ser prestado esse serviço. Aí a paralisação, como não tivesse sido o recurso da paralisação, com os argumentos não tivesse conseguido êxito, aí a paralisação. mas vamos estar junto nas reuniões e como nós tivemos na outra reunião que vocês tiveram aqui. Vamos lá e conseguimos e almojamos. Nós só precisamos ter diálogo. Nós precisamos ter diálogo, só isso. Está bem? Está? Nós estivemos lá na reunião passada e foi bem sucedido os diálogos. Então, entendo? Está? Calma, pessoal. Não, inclusive eu sou... Pastor, desculpa aí, pastor. Ô, pessoal, por gentileza, o vereador está expondo uma ideia, eu entendi que ele concorda com o pleito, mas ele gostaria de ter tentado com o prefeito um diálogo antes, entende? Não, mas vamos ouvi-lo, depois nós manifestamos. Estamos sim. Sempre que fui procurado, estive aqui. Sempre que fui procurado, estive aqui. Então, se alguém aqui pode falar assim, não procurei, liguei, tentei contato, não marcamos, essa informação não procede. Entende? Eu acho que nós podemos resolver as coisas com mais diálogo, sem prejudicar outras pessoas da sociedade, que não estão em jogo, não é só o servidor, não é só a nossa pessoa, mas uma cidade inteira que precisa dos serviços. E não só a favor... Sim, por isso mesmo, porque a cidade inteira passa pelo servidor público. E por isso eu sou a favor de ter essa discussão. então... Aham, tá? Então... E como... E como... Oh, pessoal, eu vou ter que suspender a sessão, porque não está havendo o respeito. Na próxima vez, eu vou ter dificuldade de convidá-lo. Eu vou suspender por 10 minutos a sessão. O pastor Gilmar está com a palavra, se quiser retomar, por favor. Mas, gostaríamos que vocês entendessem o... Cada tem uma opinião, a gente ouve e... acata-se achar-se por bem. Então, nós vamos dar sequência. Convido o senhor jurador para retomar os seus assentos. Nós vamos, inicialmente, colocar em... Vamos passar a hora do dia da citação. Inicialmente, nós vamos colocar para a apresentação do plenário o requerimento de autoria do novo vereador Abilhoves, número 82. O requerimento 82, o vereador Abilhoves, nos atribuições, requer a mesa do ouvido plenário que seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal, o seguinte pedido de informações. Solicitamos todas as informações relacionadas a liberações de empreendimentos imobiliários e industriais de grande porte nos últimos três anos e as que estão em trâmite, incluindo suas contrapartidas detalhadas em valores e locais de aplicação na região dos bairros da Vila Iná, Fonso Pena, Parque da Fonte e Apolo. Colocamos, então, em discussão o requerimento. Com a palavra do vereador do professor Marcelo. Senhor presidente, louvo os vereadores aí, o Alex Purcott e o vereador Abílio, o vereador Luiz Paulo, também, que já tinha feito na sessão anterior um pedido semelhante e eu pediria que todos aqui do plenário, os nobres vereadores, vereadoras, que nós fizéssemos esse pedido unificado, depois o Legislativo conserta a redação, para que fosse feito de todos os empreendimentos que são feitos na cidade o detalhamento das contrapartidas. E daí, assim, nós não ficaríamos regionalizados e a Prefeitura já mandaria tudo o que tem e a gente poderia fazer um estudo, né, cada um da sua maneira aí no seu bairro de atuação. Então, é isso que eu peço, né, de repente, se os nobres colegas do plenário aceitarem, né, acho que o requerimento dos nobres companheiros seria melhor, é, melhor aproveitado. Obrigado. com a palavra o autor do requerimento, não é o vereador Abilhoff. Seu presidente, só, eu também estou de acordo com o vereador do Marcelo, a gente conversou aqui, junto com o vereador Alex, e que seja feito por toda a cidade, né, mas que venha de uma forma bem discriminada, bem separada e de fácil entendimento, que não haja dificuldade, então aqui já deixo aqui o recado, o comunicado, seja lá como ele entender, mas tenho certeza que o secretário Neto vai nos atender e peço, né, Luiz Paulo também, que foi autor do requerimento anterior, que seja feito também respeitando os prazos, né, eu acho que é fácil de respeitar os prazos, porque todo alvará de construção, toda edificação, já está no, 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 nos trâmites lá, nos papéis já estão correndo, então é só juntar tudo isso e mandar aqui para a Câmara de Vereadores, estão só me posicionando a favor do pedido do vereador professor Marcelo. Então, esse requerimento retiramos do dia dessa sessão para incrementar, para, né, então fica o requerimento do novo vereador Abilhoves e do novo vereador Alex, retirado da pauta para incluirmos as outras regiões. Então, nesse momento, colocamos em seu segundo turno de discussão e votação o projeto de lei 220 de autoria da nova vereadora Fátima de Paula, que dispõe sobre a contratação de trabalhadores a partir de consulta ao banco de dados das agências do trabalhador de São José dos Pinhais pelas empresas concessionárias, permissionárias e terceirizadas de serviços públicos municipais. Colocamos, então, a discussão com a palavra a autora do projeto, nova vereadora Fátima. Obrigada, senhor presidente. Bom dia. Bom dia, mesa diretiva, os nobres vereadores, a todos os presentes que nos acompanham nessa casa hoje, e ao pessoal também da internet que nos acompanha em casa. pedi a palavra, senhor presidente, pois esse é um projeto de indicação de um amigo Wilson Marques, um servidor do município de São José dos Pinhais, que sugeriu e eu prontamente o fiz. Porque esse projeto não há nem necessidade de defesa, porque ele já passou em primeiro turno e foi aprovado por unanimidade. Agradeço aos nobres companheiros, mas acho importante destacar que esse projeto vem de encontro aos interesses do nosso município. É uma forma de valorizar a nossa agência do trabalhador e também aos nossos trabalhadores, a nossa sociedade, a nossa população. Muitas das empresas vêm prestar serviço ao nosso município, participam da concorrência, é um direito delas escolherem seus funcionários, é verdade. Mas faça isso dentro do nosso município. nós temos visto muitas vezes que as pessoas vêm de fora, vêm de outros municípios, às vezes até de outro estado trabalhar aqui. Enquanto a nossa mão de obra qualificada, no qual o município investe, concursos e tudo mais para que elas possam estar no mercado de trabalho, não é aproveitada. Então, vejo que esse projeto vai valorizar não só a agência do trabalhador, como a nossa população, os nossos trabalhadores. muito obrigada. Continua em discussão o projeto de lei 220, com a palavra do novo vereador professor Marcelo. Parabenizo aí a vereadora Fátima pelo projeto e semelhante a um outro projeto que eu já tinha feito anteriormente em relação à contratação de jornais locais e que não foi aprovado pela comissão de Constituição e Justiça. e eu temo também por este projeto, tendo em vista que nós tratamos a lei de licitações é uma lei federal, então também temo, mas assim, sou favorável à aprovação do projeto, só queria me colocar assim que eu temo ao mesmo argumento que foi usado na relação do meu projeto, seja depois colocado em relação a esse, mas total mérito aí, sou favorável à aprovação do projeto, só queria fazer essa observação. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o projeto, não havendo mais discussão passamos à votação, os vereadores foram favoráveis para o ministro como estão, fica aprovado por unanimidade o projeto de lei. Em seu segundo turno de discussão e votação, o projeto de lei 340, que autoriza o Poder Executivo Municipal a incluir no município de São José dos Pinhais a qualidade de associado a detura agência de desenvolvimento do turismo da região Rotas do Pinhão, Curitiba e região Metropolitana. Colocamos então em discussão. Não havendo discussão passamos à votação, os vereadores foram favoráveis para o ministro como estão. Fica aprovado por unanimidade. Segundo turno de discussão e votação do projeto de lei 342 de autoria do nobre vereador Silvio Santo, que altera a lei 2436 que institui a parada segura destinada a oferecer maior segurança aos usuários do transporte coletivo do município de São José dos Pinhais. Colocamos em discussão. Não havendo discussão passamos à votação os vereadores favoráveis para o manejo como estão. Fica aprovado por unanimidade. Segundo turno de discussão e votação do projeto de lei 345 que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento do município para a utilização do PREV no valor de 30 mil reais. Colocamos em discussão. Não havendo discussão passamos à votação os vereadores favoráveis para o manejo como estão. Fica aprovado por unanimidade. Segundo turno de discussão e votação do projeto de lei 353 que dispõe sobre a isenção do pagamento de valores a título de inscrição em concursos públicos no âmbito do município de São José de Pinhais para os eleitores convocados e nomeados que tenham prestado serviço eleitoral. Colocamos em discussão não havendo discussão passamos à votação os vereadores que foram favoráveis para o manejo como estão. Fica aprovado por unanimidade. Segundo turno de discussão e votação do projeto de lei 362 que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento geral do município no valor de 4.598.850 reais e 18 centavos para uso da Secretaria de Saúde. Colocamos em discussão não havendo a votação passamos à votação os vereadores foram favoráveis para o manejo como estão aprovado por unanimidade. Segundo turno de discussão e votação do projeto de decreto legislativo 1452 que aprova o acordo número 5 celebrado dentro do município e a associação administradora de processo de redistribuição e digitalização de canais de TV e RTV. Colocamos em discussão não havendo discussão passamos a votação os vereadores foram favoráveis para o manejo como estão aprovado por unanimidade. Primeiro turno de discussão e votação do projeto de lei 294 que altera a lei 2936 que trata sobre a presença de doula durante o pré-parto do parto e do pós-parto imediato sempre que houver a solicitação da parturiente. Senhor presidente com a palavra na vereadora Silvio Sano. Esse projeto de lei estava sob vistas ao qual eu tinha solicitado algumas sessões anteriores e nós estamos discutindo nesse projeto sei que o prazo esgotou ele já retornou mas eu gostaria de pedir vistas novamente se é de consideração do plenário para que nós possamos de repente na próxima sessão trazer um fundamento sobre esse projeto de lei aqui na casa. coloco em discussão o pedido de vistas formulado pelo novo heredor Silvio Sano os vereadores foram favoráveis ao pedido de vistas permaneçam como estão fica aprovado então o pedido de vista primeiro turno da discussão e votação do projeto de lei 316 que institui o sistema de gestão integrada de resíduos da construção civil e resíduos volumosos e o plano integrado de gerenciamento de resíduos da construção civil coloco em discussão senhor presidente com a palavra o novo heredor professor Gilmar acho que houve um desentendimento mais revoltação sem irrolação mais revoltação sem irrolação mais revoltação sem irrolação mais revoltação sem irrolação mais revoltação esse é o nosso trabalho mais revoltação sem irrolação mais revoltação sem irrolação mais revoltação não entendemos não entendemos nós não entendemos é falta de respeito mesmo nós não tínhamos nós não tínhamos combinado pessoal nós estamos realizando nosso trabalho aqui nós temos que ter silêncio mas então mas aqui não né amigo na minha hora não regimentalmente o senhor pode assistir a sessão desde que silêncio respeito o que está acontecendo aqui dentro mas venha conversar depois que nós terminarmos o nosso trabalho pode vir senhor presidente dá para continuar por favor então ok continuando esse projeto de lei 316 que institui aí o sistema de gestão integrada de resíduos no município eu também havia solicitado vistas sobre esse projeto o qual estamos discutindo com a secretaria de meio ambiente porque ele traz alguns assuntos pertinentes importantes para o nosso município a secretaria está fazendo algumas revisões ainda no projeto diante dos expostos que nós levamos internamente também temos algumas demandas para esse projeto que não podem deixar passar em branco precisamos tratar esse assunto por isso peço vistas novamente desse projeto e coloquem em consideração do plenário a esse pedido então coloque em discussão o pedido de vista formulado pelo novo vereador Silvio Santos uma palavra no vereador para o senhor Marcelo só sim tipo eu 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 acreditava vereador que vossa excelência teria devolvido o projeto porque eu acredito que nós deu menos de 15 dias e o projeto voltou para a sessão então o presidente peço que seja observado esses prazos regimentais aí do pedido de vista então são 15 dias são 15 dias pensei que vossa excelência tivesse retornado com esse projeto ao plenário obrigado presidente para o senhor Jomar gostaria de falar então eu coloco então em votação pedido de vista os vereadores foram favoráveis ao pedido de vista pelo menos como estão fica aprovado o pedido de vista primeiro turno de discussão e votação do projeto de lei 326 de autoria do novo vereador tico que dispõe sobre a obrigatoriedade de a fixação no município de São José dos Pinhais de avisos com o número do disco e denúncia da violência contra a mulher colocamos em discussão não havendo discussão passamos a votação os vereadores favoráveis permaneçam como estão fica aprovado por unanimidade a hora do dia da próxima sessão constará do primeiro turno de discussão e votação do projeto de decreto legislativo 1455 que é que altera ou aliás que aprovamos ou não a pressão de contas do exercício de 2015 e a hora do dia do dia 5 da próxima sessão normal será o segundo turno de discussão e votação do projeto de lei 294 316 e 326 e primeiro turno de discussão e votação do projeto de lei 317 347 360 abrimos as inscrições para quem queira fazer uso da palavra explicação pessoal não havendo oradores de participação pessoal e nada mais vem tratado e declarado encerrado esta sessão convocando a próxima para o dia 24 de maio está encerrada a sessão agora vamos conversar com o pessoal para o dia 25 de maio e o dia 25 de maio